Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliette Siba do blog JulietteSiba.com E hoje eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês Não sei se é um se arrume comigo, não sei se é uma que fala, não sei se é uma resenha Na verdade é tudo junto, porque eu estou me arrumando E eu estou falando com vocês, me maquiando, falando com vocês E também vou testar com vocês dois produtinhos novos que eu adquiri Que eu ainda não tinha testado, eu testei aqui com vocês e achei maravilhoso Que é de uma marca chamada Bell Angel Eu nunca tinha ouvido falar dessa marca, é uma marca super baratinha Mas o pessoal estava falando muito por aí E eu resolvi comprar pra testar Que é essa paleta de cores neutras, muitos marronzinhos, muitas cores neutras E também essa caneta delineadora também da Bell Angel Também da Bell Angel, esses dois produtinhos aqui da Bell Angel Que eu usei nessa maquiagem, né? Vocês vão ver E é isso, gente Se você quer saber como é que eu fiz essa maquiagem É só continuar assistindo o vídeo Então vamos lá Eu já limpei minha pele, já hidratei E eu vou começar com a base Vou usar Mary Kay Beige 5 de sempre, tá? Mas antes eu vou dar uma corretida da minha olheira com esse corretivo laranja Que é da Ruby Rose Gente, descobri esse corretivo Ele é bem baratinho, ele custa 12 reais Ele é muito bom Comprei o laranja e comprei o verdinho O laranja, gente, é pra olheiras roxinhas Tipo a minha E o verde é para marcas de espinha Mas qualquer coisinha vermelha que você tenha no rosto Então vou aproveitar, antes da base que eu já passei aqui Eu vou corrigir minhas olheiras e as espinhas Vou dar um zoom no rosto pra vocês verem mais pertinho E eu vou só encostar aqui Com tudo que tá vermelhinho Agora sim, vamos para a base Eu vou aplicar com esse pincel Kabuki da Pink Gloss Esse é o FS03 Vamos lá, gente Vamos para baixo Vamos lá, gente Música Música Pra dar acabamento eu vou vir com a esponjinha Essa aqui é da Beliz 360, ela já tá molhadinha Precisei botar o microfone porque o cachorro do vizinho não quer parar de latir É só apertar o rec que ele quer latir Enfim Agora eu vou aplicar o lápis de sobrancelhas da Mary Kay na minha sobrancelha Pra deixar ela bem certinha Aí eu vou usar essa escovinha pra dar uma escovada e uma esfumada no lápis E vou pegar esse corretivo da Natura Aquarela na cor claro Vez de claro 01 Vou botar um pouquinho aqui no dorso da minha mão E vou pegar com o pincel de corretivo Esse aqui é o da Pink Gloss FS06 E vou demarcar minha sobrancelha Deixar ela bem iluminadinha e bem certinha aqui no final Depois de marcar eu pus todo o corretivo aqui pra baixo E com a esponjinha eu dou batidinhas pra esfumar Mesma coisa do outro lado Prontinho É a rímel em color da Dylos Qualquer rímel em color serve Eu vou pentear os pelinhos pra cima Deixando ele bem certinho já no lugar pra que ele não saia Os pelinhos pra que ele não saia no lugar Agora é hora tão esperada Meus olhos já estão com base e com um pouquinho de corretivo Então eu não vou aplicar primer Que é o geralmente que eu faço no meu dia a dia Então pra gente saber mesmo se a paleta é boa Eu vou testar assim Vou dar um zoom maior nos meus olhos Gente, essa sobrancelha ficou bem torta, né? Peraí Vou molhar isso direito Melhorou Agora, vamos lá Eu vou pegar Esse tom aqui Que vai ser o meu tom de transição Esse aqui pra escurecer, tá? Primeiro eu vou pegar esse Depois eu vou pegar esse Vou pegar já com o pincel de esfumar O meu favorito da vida é esse da Ismael Porque ele é bem gordão Tá? Ele não tem embeiração Só da Ismael Aí eu vou pegar aquela primeira cor Uau, é bem pigmentada, hein? Gostei Agora Vou pegar aquele outro tom mais escuro do cantinho No mesmo pincel E vou aplicar aqui só no cantinho externo E aí E aí Pegar com o mesmo pincel um pouquinho mais do primeiro tom, do tom um pouquinho mais claro E vou aplicar aqui, ó, pra deixar bem esfumado esse início Vou só arrastar pra fora mesmo Agora eu vou reservar esse pincel aqui do lado Vou pegar um pincel de sombras comum Vou pegar esse pincelzinho de sombras da Ismael também Não tem numeração, tá? Um pincelzinho de sombras comum E vou pegar um tom neutro Vou pegar esse primeiro aqui, que é o mais clarinho e bem amareladinho Não, vou pegar ele não, vou pegar esse aqui de baixo, que é mais acinzentado Vou pegar ele e vou aplicar na entradinha dos olhos, bem no início É bem neutro mesmo Vou botar com o pincel pra tirar esse farelinho que vem pra cá Notei que ela dá uma leve esfareladinha Isso é um pouco ruim pra trabalhar Mas sombras opacas geralmente são assim, né? Quando são baratinhas Mas até agora não atrapalhou muito não Peguei novamente o marrom, o primeiro marrom que eu apliquei no côncavo Pra esfumar isso aqui Tá ok Agora eu vou pegar um pincel mais fininho Pode ser esse aqui, que é da Pink Gloss AN12 É um pincel lápis assim, ponto de infininho Aí eu vou pegar Aqui não tem nenhum tom que serviria pra fazer isso, né? Então eu vou pegar esse amarelo que tá logo em cima do Do... desse que a gente aplicou, né? A entradinha, que é um pouquinho mais claro, né? E vou aplicar... A... aplicar? Vou aplicar rente a sobrancelha, que é pra iluminar Até que ficou bom, mas eu gostaria de um tom que não fosse tão amarelo Mas não ficou ruim não, iluminou certinho Só não gostei mesmo do tom Aí eu vou aplicar também no cantinho interno dos olhos Subindo assim um pouquinho Pincel de esfumaça em nada Só pra esfumar isso aqui Peguei um pouquinho mais de assombra clara Novamente o pincel de esfumaça em nada É... com um olho... ok Vou pegar esse lápis bege da Maybelline Color Stay Vou aplicar na minha linha d'água Porque o meu olho já é grande, mas eu gosto que ele fique maior ainda Então eu aplico esse lápis bege na linha d'água, tá? Se você já tem um olho muito grande e você não gosta de ressaltar o seu olhão Você aplica o lápis preto Não vai me aplicar o lápis bege, porque ele abre mais o olhar Aí eu vou pegar agora o lápis preto Eu vou usar esse aqui da Toque de Natureza Esse pretinho aqui, que é super preto, super pigmentado E eu vou aplicar na parte de fora dos olhos Ele é muito pigmentado, então eu não vou fazer uma linha não Eu vou só fazer uns risquinhos assim E vou esfumar com o dedo mesmo É só olhar pra cima e ir pra um lado e pro outro Nunca pra baixo, só pra um lado e pro outro Aí eu vou pegar um outro pincel lápis Esse aqui é o meu favorito, velho já Esse troço aqui tá até soltando É da Paula Joyce, um pincel lápisinho assim Aí eu vou pegar aquele marrom que a gente aplicou aqui no cantinho externo mais escuro E eu vou aplicar aqui embaixo esfumando isso tudo Ficou assim o nosso olho Agora Vou fechar a palitinha de sombras E vamos testar agora o delineador Cadê? Esse delineador em caneta Aqui eu já dei uma testadinha Fora a facilidade que é você aplicar um delineador Vai fazer um delineador, né? Com um delineador em caneta Super pigmentado E a prova d'água A prova d'água Tu acredita nisso, garoto? Por R$12 Tá, agora eu vou aplicar rímel Né? O colossal mesmo Eu comprei esse que é um tal de super filme O que ele significa? Eu não sei mais Eu vou aplicar o rímel fora da câmera Porque não tem necessidade Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês Bom, já apliquei a máscara de cílios Tirei o zoom Porque agora nós vamos terminar a pele Eu vou aplicar novamente, né? Novamente não Porque eu não tinha feito isso Onde eu vou fazer? Vou aplicar o corretivo da Natura O Beige Claro 1 Aqui na área da olheira Pra iluminar Iluminar também o topo do nariz Aqui o meio da testa Aqui no início da boca e do queixo Vou espalhar com a esponjinha Ui, tô tampando tudo Ai, burra Aqui próximo ao olho, né? Meu Deus Aos cílios interiores Eu vou pegar essa outra esponjinha Que tem uma partezinha bem fininha E vou só espalhar Do lado pro outro pra esfumar Porque aqui já tem produto, né? Já tem soma, então Não posso subir com o corretivo até aqui Senão ele vai tampar tudo Que é uma pele iluminada, né? Dá toda a diferença Eu vou agora Selar Com esse pozinho da Katarina Hill Eu vou usar o clarinho, né? O branco E eu vou pegar um pincel bem fininho Bem pequenininho Esse aqui é da Macrylan É um pincel de iluminador Eu vou pegar aqui O pó HD branco E vou só aplicar aqui mesmo Só pra selar o corretivo E manter a iluminação Agora no restante do rosto Eu vou aplicar da Katarina Hill também Mais o pó amarelinho, né? O nome da cor é pálido E eu vou pegar com um pincelzinho de pó mesmo Esse aqui é da Pink Gloss FN01 Eu botei aqui na tampinha Eu vou pegar assim, ó Eu vou batendo Porque, ó Como é que levanta? Não sei se tá dando pra ver aí na câmera Como ele é bem fininho Ele levanta uma poeira Então Tem que tomar cuidado Pra você não fazer cagada Eu já fiz muito E eu vou só Aplicar aqui O pescoço também Que nós também aplicamos Base no pescoço E agora eu vou varrer um pouquinho O branco Pra não ficar muito brancão aqui embaixo Apesar de nós termos passado pouco Pronto Pra terminar a pele Eu vou pegar esse pó da Color Trend A cor dele é bronze E eu vou pegar com esse pincelzinho aqui Que é Ele não vem na destino daqui Mas se eu não me engano Ele é da Miss Friend É um pincel de contorno assim Ele é bem gordinho Gosto bastante dele E vou fazer o contorno Aí com outro pincel Esse é um pincel de blush Da Macrylan É o M102 Ele é um pincel de blush Mas ele é mais fininho Eu vou pegar o mesmo pó Tá? Bem levinho E vou Só dar uma esfumada Eu pego bem pouco Nessa segunda vez Que é só pra esfumar mesmo Só dar um Um toquezinho assim De nada Um toquezinho de nada De novo E vou aplicar aqui na testa Eu tenho testão E eu gosto de diminuir um pouquinho Eu só aplico aqui na raiz do cabelo E vou descendo um pouco Esfumando Agora Com esse pincel aqui Da Macrylan também É o B901 Ele é um pincel chanfradinho Assim retinho Pincelzinho Sem propósito Só pra isso mesmo Eu vou aplicar aqui Na lateral do nariz Principalmente nessa parte aqui Porque o meu nariz em si Ele já é bem fininho Eu só gosto de afinar um pouquinho Mais nessa parte E aqui na asinha Depois eu só subo O que sobrou no pincel Só pra ter uma continuidade Esse contorno do nariz Que a gente fez Agora O blush Eu vou aplicar Esse blush mosaico Da Vult Que eu gosto bastante dele Gosto do efeito Que ele dá Deixa rosadinho Mas também deixa Um pouquinho bronzeado Eu vou aplicar Com esse pincel de blush Da Ismael Pincel normal de blush Iluminador Vou usar o meu Bom e velho iluminador Da Tracta Que já foi mais Do que recalchutado Eu vou pegar Esse pincel aqui É um pincel de corretivo De topo reto Que não tem marca Comprei lá Em bom sucesso Se eu não me engano E vou só Aplicar aqui Um pouquinho No topo do nariz Também E aqui na boca Prontinho Agora De batom Eu vou usar Um nudezinho Eu vou usar Esse aqui Da Eudora Eudora Sou Mate Esse é o Nude Autoral Gosto muito desse nude Tem o nude autoral E tem o nude vitória Mas eu particularmente Gosto mais do nude autoral Porque tem esse tom Mais queimadinho Assim Ele não é muito cinza Então vamos aplicar E aí E aí E aí Vamos lá. Agora sim a maquiagem está pronta. Ficou assim. Deixa eu chegar mais próximo para vocês verem. Olha que batom maravilhoso, gente. Eu estou apaixonada por esse batom da Eudora. Ele dura horrores e ele, apesar de ser mate, ele hidrata a boca. Eu acho maravilhoso isso. O olho ficou assim. Quis fazer um olho nude, um olho neutro para você usar de dia, usar de noite, usar na verdade quando você quiser. É um olho super coringa. Ficou super bonito, super clássico com o delineado, né? Dá um tchanzinho o delineado, no caso. E veredito final da palheta de sombras da Belly Angel. Gostei, gostei demais. Vamos ver como é que vai ser a duração dele, né? Agora são, deve ser umas 4 e meia. Nossa, 10 para as 5. Comecei esse vídeo 4 horas, gente. Impacional isso, né? Agora são 5 horas da tarde, vou sair e tal, vou bater perna, vou tirar foto e vamos ver como é que essa maquiagem vai reagir durante o dia. Conforme eu for tirando as fotos, eu vou tirar foto ou dar uma filmadinha para vocês verem como é que ficou o batom, o delineado, tudo e as sombras. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei. Se inscreve no canal para ficar por dentro das novidades que eu fui enviando. Me segue nas redes sociais, é Juliette Silva com dois A's no final e todas elas. Ó, são essas daqui e vai estar aqui no box de informações também para você clicar e ir direto, tá bom, meus amores? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. Tchau! Meia-noite agora, eu cheguei em casa agora há pouco e essa é a maquiagem, olha como ela está agora. Eu liguei uma lanterna ali, uma lanterna não, um abajur, para ver se dá para entender melhor como ela está. Não reparem na bagunça ali atrás. A maquiagem está assim. Não vamos relevar a questão da base, né? A testa está um pouquinho brilhosa e tudo mais. Mas eu quero que vocês vejam o batom. É aquele da Eudora Soul. Ele está intacto, eu comi, fiz tudo e está tudo aqui no lugar. A sombra também não... Não esfarelou, não despigmentou. E eu fiquei cinco horas com essa maquiagem. Eu terminei essa maquiagem cinco horas da tarde, são meia-noite. Não fiz cinco horas não, eu fiquei sete horas com essa maquiagem. Sete horas com essa maquiagem, então ela está intacta, né? Vamos combinar. E agora eu vou tirar a maquiagem para dormir. Eu vi só gravar o vídeo para poder dormir. Então, está assim a maquiagem, depois de sete horas. E agora eu vou tirar a maquiagem, depois de sete horas. E agora eu vou tirar... E agora eu vou tirar a maquiagem.